Como funciona o Soft and Wet, o stand do dentinho, ou melhor, o Josuke Higashikata da parte 8. O stand que fritou o cérebro de muitos, agora explicado e entendido por você. O Soft and Wet é o stand do protagonista da parte 8 de Jojo. E dentre os stands de um Joestar, ele é certamente um dos mais difíceis de entender. Mas nós vamos explicar de um jeito que até um Orango Tango de Madagascar consegue entender. Então presta atenção. Esse é o Jojo 99, o canal que é uma bolha. Se inscreve e curte agora, você não tem escolha. O Soft and Wet é um stand muito complexo. Não só pelas suas habilidades extremamente peculiares, mas também por todo o seu conceito existencial, que vamos abordar lá na frente. Por enquanto, vamos apenas tratar de explicar todo o seu leque de habilidades extremamente criativas. A principal habilidade do Soft and Wet é gerar bolhas, que lembram bastante bolhas de sabão. Mas que posteriormente, vamos descobrir que não era exatamente isso. Essas bolhas têm muitas finalidades. Elas podem ser úteis para proteger, para deslocar objetos e principalmente roubar. Pois é, o protagonista da parte 8 é apenas uma versão melhorada do artigo 157. Mas como assim? Ele rouba as coisas com bolhas de sabão. Como isso é possível? Bom, se você acha que ele coloca as coisas dentro das bolhas e as traz para si, você está completamente enganado, meu nobre. Aliás, não tão enganado. Mas esse stand está muito longe de ser simples assim. É muito mais interessante do que você imagina. Funciona da seguinte forma. O Soft and Wet pode gerar bolhas, que quando se aproximam de algo, elas roubam coisas tanto físicas quanto conceituais. A primeira vez que vimos essa demonstração de habilidade, foi logo na primeira aparição de Josuke, durante um breve confronto com Joshua Higashikata. Onde ele usou as bolhas para tirar a sua visão. Nesse caso, nem foi tirar apenas a visão. Ele literalmente arrancou os olhos do Joshua fora, através das bolhas, o impedindo de continuar o confronto. Essa é uma apresentação muito interessante do stand, porque a gente a princípio nem sabe que a bolha é uma habilidade do stand. Então estabelece aquele mistério que só Jojo sabe fazer, logo no primeiro volume, nas primeiras cenas. Inclusive, se você quiser adquirir os mangás de Jojo, tem links na descrição e no comentário fixado. Além disso, tem figuras de Jojo e camisetas incríveis. Depois, no quarto capítulo, nós vemos Josuke entrar em um confronto com um usuário de stand, que estava no andar de cima. E usava sua habilidade Fun Fun Fun, para controlar suas vítimas como marionetes. A partir de quatro marcas geradas por ferimento, então para inutilizá-lo e acabar com o confronto, Josuke usou suas bolhas para roubar o atrito do chão do andar de cima, fazendo com que o usuário de stand inimigo não conseguisse ficar de pé, escorregando constantemente. Posteriormente, durante a luta passivo-agressiva contra Daia Higashikata, a usuária do stand California King Bad, que só pode ser derrotado quando Daia pisa na sombra de alguém que ela tenha utilizado a sua habilidade, Josuke tenta de diversas formas adulterar a luz do ambiente em que eles estão, para que ela pise em sua sombra sem perceber. Porque mesmo ela sendo praticamente cega, ela conhece todo o ambiente da casa Higashikata. Então, em uma de suas tentativas, ele rouba o som produzido por um dos interruptores da casa, permitindo que ele apague e acenda a luz quantas vezes quiser, sem que ela tenha percebido. Não deu like e inscrição? Você com certeza é fedido! No início, o uso dessa habilidade quase sempre era utilizado em situações mais complexas, como roubar o calor ou a hidratação de pessoas. Mas ao longo da obra, o uso dessa habilidade passou a se tornar mais simples, apenas utilizando-a em coisas físicas, como gasolina, água ou fogo. Essa é a habilidade mais marcante do stand, mas as bolhas também funcionam como ataques físicos diretos, podendo armazenar objetos dentro das bolhas e estourá-las para atirar o que estiver dentro em alta velocidade. Ou também pode introduzir as bolhas na superfície de algum objeto e explodi-las dentro dele. Essas explosões são tão fortes que foram capazes até mesmo de abrir um cofre de dentro para fora. Você tem alguma dúvida de Jojo? Se você tiver, comenta aí, quem sabe não vira o vídeo! Não há exatamente um limite para o tamanho das bolhas que são geradas pelo Soft and Wet. Ele pode gerar desde bolhas minúsculas, imperceptíveis para seus inimigos, ou até mesmo bolhas enormes capazes de guardar um homem adulto dentro delas, tanto para se proteger, quanto para se deslocar de um local para outro. É importante falar sobre o equilíbrio das habilidades do Soft and Wet. Esse poder da bolha com certeza é bem útil e apelão, mas os status desse stand ainda tem uma importância crucial. Sabemos que a partir da parte 7 de Jojo, os status de stand começaram a não ser muito relevantes para a história, justamente pela especificidade dos poderes dos stands. Mas acho que é inevitável falar do poder destrutivo e da velocidade do Soft and Wet. O poder destrutivo do stand é C, o que mostra uma força muito mediana. Já a velocidade dele é nota B, o que demonstra algo até que útil e compensa levemente o poder destrutivo mediano que o stand tem. Já o potencial de desenvolvimento do stand é um grande destaque, pois é nota A. E vocês vão entender o porquê esse potencial é tão alto logo mais. Mas uma coisa importante, assim como outros vários stands de protagonistas, Soft and Wet usa em muitos momentos sua rajada de socos onde grita Ora, 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 ora! A partir de agora, virá um spoiler considerável da parte 8. Na minha opinião, não deveria nem ser um motivo para você deixar esse vídeo, porque o anime da parte 8 provavelmente só chegará em 2032. Portanto, assista por sua conta e risco. As habilidades do Soft and Wet são uma mistura das habilidades do Stand Killer Queen, do usuário Yoshikage Kira e do stand de Josefume Kujo. Acontece que esses dois indivíduos se meteram em uma confusão das grandes, quando roubaram um galho de uma árvore chamada Hokakaka, que era capaz de curar enfermidades através de uma troca equivalente para curar a doença mental que estava atingindo a mãe de Yoshikage Kira. Porém, eles são atacados pelos responsáveis pelo tráfico dessas frutas, e Yoshikage Kira acaba ficando gravemente ferido, fazendo com que Josefume Kujo consuma a fruta, disposto a dar a sua vida por Kira na troca equivalente. Mas em vez dele perder a sua vida pelo seu amigo, a fruta fez com que ambos se fundissem e se tornassem uma pessoa só, nosso querido protagonista Dentinho. O Stand de Kira tinha habilidades parecidas com a versão tradicional do Killer Queen que nós conhecemos. Lembra que na parte 4, lá no primeiro universo, Yoshikage Kira era o nome do vilão principal, que também tinha esse mesmo Stand? Pois é, o Kira da parte 8, além de não ser um vilão, também tem alguns poderes um pouco diferentes daquela versão padrão do Killer Queen. Mas seu poder de explosão era através de bolhas, similar ao que vimos no final da parte 4, quando o Killer Queen se funde com o Stray Cat. Enquanto o Soft & Wet original, pertencente a Josefume, tinha o poder de roubar o aspecto das coisas, então quando eles se fundiram, formaram a habilidade perfeita de Josuke Higashikata. Você sabia que tem uma teoria muito forte que o Dentinho e o Soft & Wet poderiam derrotar o Gold Experience Requiem e o Giorno Giovanna juntos? É bem convincente na verdade, eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar nos cards aqui em cima e te lembro no final do vídeo, fechou? Mas tudo por conta do que vamos falar agora. Soft & Wet Go Beyond Ao final da parte 8, Josuke descobre uma nova habilidade do seu stand, quando Raima Mezuko o explica como funciona a construção das suas bolhas. Todos pensavam que as bolhas do seu stand eram bolhas de sabão, mas na verdade eram centenas ou talvez milhares de linhas extremamente finas em constante rotação. A partir disso, Josuke consegue gerar bolhas de linhas tão finas que nem sequer estão no nosso mesmo plano existencial, o que apesar de impedir que ele controle seu curso, permite que ele faça ataques impossíveis de serem atingidos pela calamidade do Wonder of You, porque ele não consegue detectar que algo está tentando atacar seu usuário. Mangás, figuras e camisetas estão na descrição e no comentário fixado. A parte 8 tem pelo menos mais uns 28 stands, e todos eles são muito loucos, gente. Um mais louco que o outro. Eu fiz um vídeo sobre todos os stands da parte 8, e tá aqui desse lado da tela. E desse lado, tem aquele vídeo sobre o Gold Experience Requiem ser solado pelo Soft and Wet e Gold Wand. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.